E a... A farmácia virou moda Como estas mulheres tão loucas Metem-se na vida alheia Línguas afiadas Tão invejosas A farmácia virou moda E o povo até já disse Que estas mulheres Estão sempre, estão sempre Estão sempre na justiça A patroa contratou Uma nova funcionária Sedutora e provocante É tão extraordinária Os insetos estão atentos Prontinhos para atacar Mas ela não só fica E continua a provocar A farmácia virou moda Como estas mulheres tão loucas Metem-se na vida alheia Línguas afiadas Tão invejosas A farmácia virou moda E o povo até já disse Que estas mulheres Estão sempre, estão sempre Estão sempre na justiça Música A farmácia virou moda Com estas mulheres tão loucas Metem-se na vida alheia Línguas afiadas Línguas afiadas Tão invejosas A farmácia A farmácia virou moda E o povo até já disse Que estas mulheres Estão sempre, estão sempre Estão sempre na justiça A farmácia virou moda Como estas mulheres tão loucas Metem-se na vida alheia Línguas afiadas Tão invejosas Línguas afiadas A farmácia virou moda E o povo até já disse Que estas mulheres Estão sempre, estão sempre Estão sempre na justiça Nem todas Sim, eu com mulher tenho que dizer Que não concordo Não é bem assim, não é bem assim Muitas vezes é assim Não é não Só por causa disso fazemos uma invasão de palco Uma invasão de palco Olha, já vos acondicionaram o espetáculo Uma invasão de palco? Não, por acaso ainda não Ainda não Ainda não Mas estas invasões são fantásticas Estas são bem vindas, não é? Estas são fantásticas Contem lá, onde é que vocês vão andar? Antes de mais queremos agradecer A toda a equipa da RTP Porque é sempre Um gosto enorme estar aqui Somos tão bem tratados, tão bem recebidos Desde vocês até A toda a gente de staff, dos maquilhadores As cabelireiras são fantásticas Muito obrigado a todos mesmo Se um dia acontecer o contrário diz-nos É, diz-nos E em direto Muito obrigado mesmo Os DNA lançaram agora esta canção Faz parte de uma novela portuguesa Muito bem Ora, então Ficamos muito felizes com isso Claro E estamos nesta fase de promoção desta canção Já temos uma agenda bastante cheia para este verão Graças a Deus Brevemente também um novo disco Portanto, Banda DNA No Instagram Banda DNA E no Facebook também Acompanhem-nos E vão ficar atentos às nossas novidades Então corre bem Que maravilha Graças a Deus, está a correr muito bem Muito bem mesmo Então preparem-se para o próximo tema, pode ser? Pode ser, claro Está a correr tão bem que nós queremos escutar mais um tema Pode ser? Com todo gosto Até porque ela quer e nós também lhe dizemos um até já É isso, é isso Portanto, até já para si E vocês dão-nos boa música Até já a malta boa Sai de cena quem não é de cena Isso, vamos, vamos, vamos Se calhar não vamos já Ou então não Vamos fazer os cores Ora bem Nós estamos em Fiqueira Castelo Rodrigo Porque tivemos um convite irrecusável da Amendoera Ela chamou-nos Ligou-nos na semana passada E não dissemos que não Somos tão animados Muito, muito Numa festa que não terminou hoje Nem pensar Dia 3, 4 e 5 de Março Continua esta grande festa É isso É isso